Olá, com o slogan motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta, o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, lançou em Brasília mais uma campanha nacional de trânsito. A campanha faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, Parada, um Pacto pela Vida. Veja como foi o lançamento. Podemos estar aqui dando sequência a mais uma etapa da nossa campanha pela redução de acidentes no país. O Parada, o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito, ele tem a cada dia mais consolidado como instrumento de adesão social da sociedade brasileira e nós temos nos posicionado de forma muito contundente enquanto governo, com ações concretas para ampliarmos esse escopo de ações que integram o Parada, que está pautado na educação, na mobilização e na fiscalização para que nós possamos mudar o paradigma do trânsito no Brasil. É um desafio que nós temos muito grande, porque, na realidade, ninguém muda comportamento por lei, por decreto, por legislação. Se muda comportamento com atitude e com adesão social. Então, é esse conjunto de ações, esse conjunto de medidas que nos permitirá, enquanto sociedade, termos um trânsito cidadão, onde a gente possa, se Deus quiser, deixar de assistir muitos acidentes que acontecem, às vezes por mero desleixo, às vezes por inconsequência, às vezes por um ato simples, que tem uma repercussão definitiva nas famílias brasileiras. É esse o esforço que o governo federal tem feito, o esforço conjunto do Ministério das Cidades, do Ministério dos Transportes, do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência, do Ministério do Trabalho, todas as áreas do governo, Casa Civil, para que nós possamos realmente mudar essa postura. Nós, hoje, estamos lançando mais uma campanha e, como os senhores têm percebido, nós temos, ao longo desse ano, 2013, intensificado, não só a relação com os estados, com os órgãos executivos de trânsito, a nossa briosa Polícia Rodoviária Federal, no sentido de convergir as ações, ou seja, quando vamos lançar uma campanha, nós também estamos trabalhando na fiscalização, não é só a parte de mídia que nós estamos fazendo, mas também conscientizando e sensibilizando os órgãos executivos estaduais e municipais de trânsito, para que nós possamos ampliar essas ações efetivas de fiscalização, de imobilização e de educação, que é aquilo que nós acreditamos que vai, ao longo do tempo, mudar essa postura do brasileiro com relação ao trânsito. Essa campanha específica, os senhores e senhoras devem ter percebido, nós entramos no ar desde o início do ano e não saímos mais. Nós temos também contado, e eu quero aqui, realçar a participação da sociedade civil, através das entidades que subscreveram o programa, o Parada, e que estão participando, empresas privadas, organizações, que têm feito, inclusive, um trabalho também de conscientização interna, e isso tem sido extremamente positivo na adesão que temos tido no Parada. Essa campanha específica, ela é voltada, tem um foco nos motoristas profissionais, que podem ser de caminhões, ônibus, vans, táxis, enfim. Mas, após nós termos enfatizado ciclista, motociclista, enfim, todos os componentes que integram o sistema de trânsito, nós estamos fazendo isso de forma a atender exatamente os dados que temos com relação aos acidentes no país. O slogan dessa campanha é motorista, álcool e drogas podem fazer na sua viagem um caminho sem volta, e faz um apelo à sensibilidade familiar, ou seja, àquela relação familiar que é a base de uma sociedade. Enfatiza também que tentar ganhar o tempo na estrada termina, pode acabar em se perder a vida. Então, é o enfoque que nós estamos fazendo. Nós temos exatamente, a imprensa deve ter recebido já um release que reflete, que trata de alguns dados que são relevantes. 78 milhões de veículos estão registrados no país. Os caminhões, nós temos cerca de 2 milhões, 400 mil veículos, e que se envolvem 21% dos acidentes com morte, ou seja, é um percentual expressivo que nós temos hoje no nosso país, convidando o nosso deputado Leal para integrar a mesa, o presidente da nossa frente parlamentar em defesa do trânsito seguro. E esses dados atuais mostram que, de 96 a 2010, esse número de acidentes envolvendo caminhões foi o terceiro que mais evoluiu. Nós, inclusive, neste primeiro trimestre, quadrimestre do ano, temos um aumento da frota, inclusive em relação às safras que tivemos tido nos últimos anos, registrados nos últimos anos, nós temos um aumento também da frota específica de caminhões. Então, esse filme é voltado para esse público. Ele está estreado pela cantora Paula Fernandes, que também participou espontaneamente do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, esteve lá conosco, lá no Palácio do Planalto, participando. E há uma convergência também até pelo próprio público, algo que nós estamos enfocando na campanha. Alguns dados que são relevantes, nós destacarmos, são os dados que temos de trânsito com relação aos últimos feriados. Acho que é importante destacar. Nós tivemos, no Carnaval, uma redução de 2013 em relação a 2012 de 18% dos acidentes no período. Nós já tínhamos tido uma redução em 2012, em relação a 2011, de outros 18%. Ou seja, então, nesse período nós reduzimos. Na Semana Santa, nós tivemos uma redução de 10% em relação a 2012, que já tinha tido uma redução de 25% em relação a 2011. Então, é um dado também relevante. Neste feriado agora, Corpus Christi, nós tivemos uma redução de 31% em relação a 2012. Ou seja, também um número, deputado Léo, expressivo com relação a esses feriados. O grande desafio é o quê? É o que nós estamos empreendendo. É de não só termos os eventos, os feriados, onde acontece o maior número de fluxos nas estradas e nas saídas das cidades, mas que essa campanha seja permanente. Por isso que nós estamos insistindo. Não sei quanto se lembra, o ano passado, inclusive no fim do ano, a partir de outubro, nós fizemos um voltado para as crianças, que educam os pais, as crianças, inclusive, têm um papel muito importante nesse trabalho. Por isso que nós firmamos também, estamos trabalhando a nossa... Mari Cristina Aufmann, que está aqui. Nós participamos de um trabalho com o Ministério da Educação, para focarmos não só o ensino fundamental, mas também o ensino médio, para que nós possamos mudar, como disse, essa postura. E esse trabalho é um trabalho conjunto que tem a efetiva participação de todos. Nós tivemos um fato importante no ano passado, que foi a efetivação do que nós chamamos da nova lei seca. Nós também fizemos uma divulgação do Ministério, divulgando a legislação, que é importante, e produzir os efeitos que nós desejamos, que é quando a gente está cobrando a implementação de uma lei, não é com foco efetivo na punição, mas é a punição como instrumento de transformação do comportamento de cada cidadão brasileiro. Esse aqui é o princípio de uma lei. A lei serve para ser o marco de orientação de uma sociedade. Então, é isso que nós evoluímos já, deputado Guglielmo, a nossa Câmara, o Congresso Nacional, tem um papel muito importante. Isso surtiu efeito, que acho que todos aqui lembram, quando a lei seca foi aprovada em sua primeira instância, nós tivemos um resultado, em sua primeira etapa, melhor dizendo assim, na sua primeira versão, nós tivemos um resultado imediato, inclusive naqueles estabelecimentos que vendiam bebida na margem das estradas. Depois, parece que nós somos, vamos dizer assim, o efeito sanfona, nós somos assim, parece que imobilizados pelo tempo, a gente vai acostumando e as pessoas vão esquecendo. Por isso que esse grande desafio que nós temos, que é de não deixarmos que a sociedade brasileira esqueça que o trânsito tem o efeito de mortes, de mais do que guerras, de que acidentes que acontecem, acidentes aéreos, acidentes como aconteceu, acidentes lamentáveis, como Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, essa é a grande preocupação que nós temos. Então, sem mais delongas, a gente tem a satisfação de apresentar mais uma campanha. Não sei se perceberam também, os filmes têm sido mais duros, tem filmes mais impactantes, onde as pessoas têm, a gente precisa não perder a capacidade de se sensibilizar com um acidente de trânsito. Cada vida que é ceifada, para nós, é muito importante. Então, cada trabalho que a gente faz, que consegue salvar uma vida, evitar a morte de um brasileiro, eu acho que nós estamos contribuindo para mudar essa sociedade. Então, nós gostaríamos de apresentar um filme também que vai estar no nosso Facebook, que a Paula Fernandes gravou, vai estar nas nossas redes sociais. Aliás, queria parabenizar toda a nossa equipe que está aqui, o nosso presidente do Denatran, o Antônio Cláudio, e na pessoa dele, toda a nossa equipe, mais a equipe também de comunicação social, todos que estão envolvidos nesse trabalho, porque, inclusive, a nossa página do Facebook tem sido, acho que é a página que já tem recorde de acesso de todas as páginas, inclusive, estão postas aí na área de governo federal, institucional. Nós temos quase 1 milhão e 800 mil seguidores no Facebook. Nós esperamos ampliar aí esse número de seguidores. Sem mais delongas, então, que gostaria de chamar, apresentar o filme. Assistiremos inicialmente ao vídeo da cantora Paula Fernandes. Parada, quero falar do prazer de poder participar dessa campanha como formadora de opinião. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, vamos levar essa mensagem para frente. Os caminhoneiros, as pessoas que trabalham no trânsito, nas estradas, não bebam, não consumam drogas. Eu estou aqui dando o meu depoimento, eu acho que isso é muito importante para a gente diminuir o índice de acidentes. Um beijo para vocês e compartilhem. Quando eu te peço para tomar cuidado Quando eu te digo que eu estou te esperando Quando eu te imploro para pensar na gente Eu estou com medo de te perder Você cruzando cada estado Noite e após noite sem nenhum descanso Eu estou com medo de te perder Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta Ministério das Cidades, Governo Federal Você acompanhou pela NBR o lançamento da campanha contra acidentes no trânsito Com a participação do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro A campanha faz um apelo familiar de cuidado e de saudade Também enfatiza que ao tentar ganhar tempo, os motoristas podem acabar perdendo a vida A campanha é voltada para motoristas profissionais de caminhões, ônibus, vans, táxis, empregados ou autônomos As peças serão veiculadas nos canais abertos de televisão e rádios de todo o país Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal Música